Música Me conta aí, você acha que rola substituir um softbox por um painel de LED para fazer uma iluminação? Tanto para vídeo quanto para foto? Pois é, essa é uma pergunta que eu vou te responder hoje, porque hoje eu vou testar, vou mostrar aqui como que eu estou usando ele na prática, um painel de LED da Aputure, o P60C, ele não está na minha mão agora, porque ele está me iluminando, sim, a luz principal que está vindo aqui é desse LED e vou te falar, eu acho que rola sim substituir um LED, né, uma cabeça de LED com um octabox por ele, na maioria das situações que você vai ter que fotografar ou filmar, porque ele é muito versátil, então fica ligado nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre esse LED e eu tenho certeza que você vai curtir, vai ficar com vontade de comprar um, porque cara, antes de ter ele, antes dele chegar, eu já estava com muita vontade de testar, bora nessa? Partiu! E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês mais um produto da Aputure, para quem me acompanha um pouco mais no Instagram, está ligado que a gente está em uma parceria bem bacana com o pessoal da Aputure, porque eu venho produzindo bastante conteúdo com equipamentos deles, que eu não fiz vídeo para o canal ainda sobre a maioria, eu recebi deles aqui o P60C, que é esse LED painel que está me iluminando agora neste exato momento, recebi também o LS60X com o Spotlight, que eu já usei em alguns Reels, inclusive está aparecendo na tela para vocês, e recebi também os MCs Pro, que são aqueles LEDs bem pequenininhos, que são muito, muito úteis, inclusive vai ter vídeo sobre eles em breve também. Vamos lá, o que é o P60C? A gente tem, na verdade, hoje no mercado, algumas categorias diferentes de LED, a gente tem a mais comum delas ultimamente, que é a cabeça de LED, que a galera geralmente usa com o Softbox, Octabox, algum modificador na frente, que é muito interessante, inclusive a Aputure tem vários exemplos dele, como o Amaran 200X, que eu também tenho aqui em casa, a gente tem os tubos de LED, que inclusive tem um aqui da Aputure também, me iluminando neste exato momento, fazendo essa corzinha azul, a gente tem os mini LEDs, que são como os MCs Pro, que são LEDs muito bacaninhas, e a gente tem os painéis também, que são painéis quadrados, geralmente, ou retangulares, de iluminação, que costumam ser muito fortes, muito interessantes por isso, e no caso do P60, ele é muito bacana, porque ele tem alguns pontos muito fortes. Primeiro ponto muito forte sobre esse LED, é que ele tem luz colorida também, toda série que acaba com C, no mundo da Aputure, existe luz colorida. Se você for ver aí, os novos 600C Pro, o P60C, PT2C, que é o bastão de LED, MC Pro, a maioria que tem o C no fim, quer dizer que a luz pode reproduzir cores também. Então, esse painel tem luz quente e fria, bicolor, que você pode setar a temperatura que você quer, inclusive ele tem até um ajuste bem interessante de magenta e de verde, que você pode setar na luz, isso pode ajudar você a corrigir certos problemas em gravações ou fotos, e ele também tem o modo RGB, onde você consegue controlar pelo HSI ou pelo RGB de fato, matiz, saturação, luminância, enfim, você consegue controlar a luz muito bem, e vou te falar, diferente de LEDs um pouquinho mais baratinhos, que eu mesmo já testei, esse aqui transmite a cor, ele consegue mostrar as cores no modo RGB de forma muito forte, a cor fica realmente saturada, você enxerga a cor, de fato, tanto a olho nu quanto na câmera. Pra quem já usou LEDs mais barato, você vai perceber que usando no modo RGB, muitas vezes quando você colocar a luz colorida em algum canto, essa luz vai ficar meio opaca, meio fraquinha, não vai representar a cor de verdade, diferente do P60C, cara, a cor que ele reproduz é fenomenal. Vai estar aparecendo na tela pra vocês alguns exemplos de fotos que eu já fiz com ele, enfim, eu tenho certeza que são exemplos bem interessantes, porque esse LED é muito forte mesmo. Outro ponto interessante dele é que ele consegue ser ligado com dois tipos de bateria, tá? Pra quem precisa usar fora da fonte de tomada, inclusive eu mesmo agora não estou usando ele na tomada, ele está ligado numa fonte de bateria. Eu tenho duas formas de usar ele. A primeira, que já está dentro do próprio LED, ele tem dois slots de baterias NP, aquelas baterias que a gente sempre usa em produções aí, pra ligar bastões, pra ligar monitor, pra ligar em alguns casos até a câmera. Ele tem dois slots que você coloca, duas baterias NP e liga. As minhas baterias NP não estão muito bacanas, eu acho que elas já devem estar no fim de vida, então elas estão durando pouquíssimo tempo. Quando você coloca as baterias nesse LED, ele consegue te dar uma estimativa de tempo que aquela bateria vai durar com a potência que você tem no momento. E geralmente quando eu coloco as baterias NP nele, fala que vai durar menos de meia hora, então não é uma bateria que vai durar bastante. E aí, outra solução que eu encontrei foi comprar um cabinho que eu achei lá na Lumitec, que é um cabo que tem a entrada desse LED pra saída D-Tap, que é uma saída bem famosa pra baterias V-Mount, que a gente usa pra ligar as coisas. Essa bateria que eu tenho aqui em casa, que é da ZGCine, que tá aparecendo na tela pra vocês, é uma bateria fenomenal. Por sinal, eu tenho três baterias dessas, de diferentes tamanhos, e elas são muito boas pra ligar LED, pra ligar câmera, o que você precisar. Ela é um powerbank gigantesco. Ligada nesse LED aqui, agora ele está em 70% da potência dele, por sinal. Ela diz ali, naquela previsão de tempo, que o LED vai ficar ligado por mais de duas horas e meia com essa bateria. Vale lembrar que essa bateria nem no 100% estava quando eu liguei ela. Então, vai durar bastante. Pra você que precisa ficar longe da tomada em algumas produções, às vezes até em externas, super rola usar ele sem ter que ficar na tomada, tá? Eu acho isso muito bacana. A maioria dos LEDs que eu pego hoje em dia, tem essas funções, né? De você conseguir usar ele com baterias, e isso, cara, é a mão na roda. Até em lugares que você pode usar com tomada, se o trabalho for rápido, eu prefiro usar com bateria, porque eu consigo movimentar esses LEDs com muito mais facilidade. Outro ponto muito legal, muito legal mesmo, do P60C, é que no kit dele, vem uma bolsinha super interessante, que você consegue guardar o LED, os cabos, aquele suporte que vai no tripé, e também, eles mandam junto um softbox, que ele está sendo usado aqui nesse momento, com grid. Dessa forma, eu consigo deixar essa luz muito mais suave. Nota-se, ela é um pouquinho menos suave do que de um softbox, porque o LED fica muito próximo da camada difusora. Num softbox, geralmente, o LED fica bem mais distante. Mas como é um LED mais espalhado entre a superfície, ele não fica tão menos suave assim. E o grid ajuda a gente a não espalhar para o fundo. Se eu não estivesse usando o grid neste momento, eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar um pouquinho o grid rapidinho aqui. Olha como a luz, sem o grid agora, como a luz viria mais forte em mim, bem mais forte, por sinal. E ela também passa mais para o fundo. Olha lá, ela apareceu até no meu neon aqui atrás. E ela consegue iluminar mais do espaço. Quando eu coloco o nosso amigelado grid aqui, coloquei nosso grid de volta, a iluminação não passa para o fundo, não vai lá no nosso neon. E também, ela deixa aqui uma iluminação bem mais suave em mim. Então, eu acho que todo LED que for possível você ter um softbox e um grid, ajuda a sua vida. E o P60C já vem com tudo dentro do kit, que é maravilhoso. Vale notar que também, o LED não é leve, tá? Esse painel é pesadinho. Vai estar aparecendo na tela aqui para vocês o peso. Mas se você comparar com todo o pacote que você tem que levar para pegar uma cabeça de LED, um octabox e tudo mais, vai se equiparar ao peso, vai ficar até mais pesado do que esse painel. Então, ele é bem prático para uma produção que você, às vezes, vai desenvolver sozinho, que você não tem como ficar levando tanto equipamento assim. Você liga um painel de LED que já vem com o softbox na embalagem, já vem tudo bonitinho. Liga na bateria e pronto, você resolveu a sua vida. Muito prático. E é lógico, você pode usar esse LED como luz principal, que eu estou fazendo agora. Você pode deixar ele no fundo, iluminando de forma RGB ali o cenário, ou fazendo um contraluz, que eu estou fazendo aqui. Ele pode ser usado em praticamente qualquer situação que você quiser. E pelo fato dele ser um pacote um pouquinho menor e, às vezes, mais leve. Por exemplo, agora, no momento, eu estou usando uma girafa, que vocês viram a montagem aí que eu fiz do LED para deixar ele aqui. Dessa forma, eu consigo angular ele de onde eu quiser. E, como ele não é tão pesado, quando eu coloco ele na girafa, a girafa fica super estável. Não fica necessitando de colocar muito contrapeso, enfim, outras coisas, porque ele é um LED bem versátil. Outro ponto que é muito interessante do P60C, mas isso não fica exclusivo para ele, vai para todos os equipamentos da Aputir em si, é que ele tem a conectividade com o aplicativo Sai dos Link. Todos os equipamentos da Aputir, praticamente, têm a conectividade com esse aplicativo e você consegue fazer um ecossistema de todas as iluminações que você tem no set utilizando esse aplicativo para comandar quando elas vão ligar, quando elas vão desligar, temperatura, intensidade, cor, tudo à distância. Teve vezes que eu coloquei um LED lá longe, num segundo andar de uma locação e eu não precisava ter que ficar indo, andar até o LED toda hora para mexer nas configurações. Eu simplesmente abria meu celular, configurava ali rapidinho e pronto. Estava perfeito. Bom, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer ao pessoal da Aputir novamente. Vou deixar aqui embaixo o Instagram do pessoal da Aputir e também o site da Lumitec, onde vocês podem comprar os produtos Aputir. São revendedores autorizados, onde você pode comprar com garantia, sem ter problema nenhum, nota fiscal. Vai estar aqui na descrição para vocês conferirem, tá? E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se tiverem qualquer dúvida sobre esse produto, não esqueçam de comentar aqui embaixo. E se vocês tiverem sugestões de próximos temas, de próximos vídeos aí, também comentem aqui, que eu vou ficar de olho em tudo. E se Deus quiser, eu consigo voltar com esse canal com mais frequência em breve. Beleza? É isso. Obrigado a todos pela presença. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like. E até a próxima. Fá. 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 Obrigado.